Oi pessoal, vocês viram o vídeo de ontem de balé? Vocês viram como que é a primeira fase? Mas na verdade, é só um exercício pra dar. A gente vai terminar os exercícios e amanhã a gente vai ir e ter um... outra aula que estava bem à noite. Vamos achar onde que a gente estava? Estamos aqui? Não. Estamos aqui? Sim. A gente está bem nessa fase. Antes de começar, porque a gente ainda não começou a fazer balé de verdade. É só a exercício de balé, né? Então, a gente vai... Aqui, ó. Eles fazem penteado pra fazer essas coisas, olha. Fazem trancinhas e prendem assim, ó. Até fazer e põem dois trancinhos assim. Eu ia estar com esse penteado pra te mostrar direitinho hoje, mas a minha mamãe não está com o elástico. Acabou os elásticos dela, então não deu pra fazer, porque isso aqui faz com elástico esse penteado. Aqui, olha. Então, eu fiz outro elástico. Eu fiz esse, que é de balerinha profissional. Hoje, a gente vai fazer um exercício assim, olha. A gente vai... Olha, deixa eu pôr o botinho pra gente ver. A gente vai fazer assim, pôr a mãozinha na teoria e pôr assim, ó, contatamente. Bem bom. Assim, ó. Um, dois... Tem que ser devagar pra gente aprender, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezesseis, oito, dezenove e vinte. Agora a gente vai do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aqui só tem mais uma coisa, eu vou ensinar alguns tipos de sapatilhas, só deixa eu virar essa página, olha, a gente também vai querer ficar assim, né? Eu vou ensinar pra vocês, né? É assim, sabe? Essas sapatilhas são, que não é muito profissional, usam essas sapatilhas daqui, tá vendo? Sim, essa daqui, essa daqui também, tá vendo? Meu dedinho? E, gente, conta pra mim. Mas as sapatilhas de profissional mesmo, elas são, tem uma pontinha meia quadradinha, olha, a minha não é assim, porque a minha, eu ainda tô aprendendo a fazer bala de direito, e aí eu ainda não tô com a sapatilha certa, mas a minha vovó vai comprar pra mim. Pra mim ensinar como que é. Ela tem uma pontinha meia quadradinha, assim, pra você ficar mais tempo, a ponta do pé, e ela tem um gesso só que na pontinha, pra você conseguir ficar bem assim, ó, olha aqui. Assim, ó, deixa eu virar outra, aqui, ó. Bem assim, ó, aí você vai conseguir, fica bem assim, tá vendo? A ponta mais, porque é essa aqui, olha. Então, essa aqui, ó, a gente já terminou essa pasta. Agora, a gente vai fazer assim, ó, assim, tá? Bem assim, ó, e pode ficar na ponta do pé, se vocês quiserem. Assim, ó, assim. Depois a gente vai virar a cabeça pra lá e pra cá, tá? Assim e assim, até vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou contar até dez pra vocês, mas... Pessoal, e aí, essa aula é um pouquinho grande e aqui já tá de noite. Então, a gente vai fazer essas aulas amanhã, tá bom? Ou todas as aulas, mas a gente vai terminar essa pasta. Então, a gente também tem que fazer assim e assim, e assim, e assim. E eu não sei o quanto a gente... Eu não lembro. A gente também vai tentar ficar na ponta do pé pulando e fazendo assim o mesmo... Ficando bem assim, ao mesmo tempo, tá? Assim, eu vou mostrar pra vocês como que faz. Assim, ó, pra gente ficar com equilíbrio, igual aqui, olha. As bailarinas, seus bailarinos. Agora, a gente vai tentar ficar bem assim, ó. Mas eu não consigo ainda. É bem assim que tem que ficar, olha. Mas eu não consigo ainda. E a gente vai tentar pôr o pé bem assim, ó. Bem de bailarina e fazer assim, ó. E a gente conquistar a mente. E também, pra você conseguir ficar naquela abertura, assim, ó. Eu ainda tô quase conseguindo. A gente faz uma borboletinha assim com os pés e fica fazendo assim. Lembra que eu disse, ó, tem que ir assim? Mas encosta bem assim, ó. E fica fazendo assim. Segura bem aqui, ó. E no tornozinho. E a última coisa, a gente vai fazer pé de boneca e pé de bailarina. Pé de bailarina é assim, pé de boneca assim. A gente vai fazer pé de bailarina e pé de boneca. Pé de bailarina e pé de boneca. Pé de bailarina e pé de boneca. Aí vocês fazem aí em casa. E é só a gente terminar a aula amanhã. Tchau, pessoal. Outra, outra aula de bailarina amanhã à noite. Tchau. 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 Tchau!